De novo? De novo? Não aguento isso não, Jefferson. De novo? Você chegou, foi seis horas da manhã, passou a noite toda na rua bebendo e chega em casa, tu tá aqui, tu passa o dia todinho com cuscunhão pra cima, deitado nesse sofá, aí de novo? Que vida é essa que você quer pra você? Me diga, eu vou te largar, você tá ouvindo? Eu não te quero mais, não te... Eu não quero mais você, vou largar você porque eu não aguento mais essas cachaçaiadas tua, não dou conta, não tenho poste pra isso, eu não tenho poste pra poder ficar aturando essas coisas de você não, entendeu? Não tem o poste, não tem precisão de ficar aturando esse tipo de coisa sua, não. É, amor, de vez em quando, assim, você tomar uma cervejinha, chegar de manhã assim, que ré. Você gosta, né? De vez em quando, assim, tomar uma cervejinha é legal, é legal. Toma uma cervejinha, qual é o dia mais? Ah, é, amorzinho, você pode tomar mais uma cervejinha aí, entendeu? Pode tomar mais uma, duas cervejinhas, é, né? Meu neném tá tão lindo hoje. Ô, você quer mais uma cervejinha, amor? Você tá, você quer mais uma? Você quer comer alguma coisinha, um petiscozinho? Você quer? Você quer que eu vou lá comprar uma cervejinha pra você? Quer? Ô, neném, tadinho. Ô, você quer que eu vou comprar lá pra você uma cervejinha? Quer? Eu vou lá, tá bom? Dá um beijinho, dá. Me dá o dia pra comprar cerveja, dá. Aí, tá bom. Você quer dessa mesma aí? É. Não, tá, calma. Tá, calma. Eita. Obrigada, beijinho. Vai tomar cervejinha, vai passar.